Música No dia dos direitos humanos, a gente trazer esse evento aqui para o Complexo Alemão, fazendo em parceria com a ONU Brasil e o Voz das Comunidades, tem uma importância muito grande porque a gente consegue trazer um debate de qualidade, um debate no qual a gente está falando sobre as favelas do Rio de Janeiro, as favelas do Brasil, a realidade das periferias e a violação dos direitos humanos. Todo ser humano tem capacidade para gozar dos direitos e as liberdades estabelecidas nessa declaração, sem distinção de qualquer espécie, seja de raça, cor, sexo, língua, religião, opinião política ou de outra natureza, origem nacional ou social, riqueza, nascimento ou qualquer outra condição. Não será também feita nenhuma distinção fundada na condição política, jurídica ou internacional do país ou território a que pertença uma pessoa. O trabalho que a gente faz é muito numa perspectiva de garantia dos direitos, isso de uma forma ampla, tanto com arte e cultura e pensar na educação como pilares dessa condição dos direitos. Poder estar aqui nesse evento, um evento que está coroando 74 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos e estar aqui na Casa Voz, dentro do Complexo do Alemão, com uma galera linda que fez um trabalho aqui de apresentação artísticas, que é a galera do Talentos do Morro, as meninas também do balé. Enfim, foi um prazer enorme estar aqui dividindo essa mesa, junto com a Daye Donária, junto também com a Aisha, com o Renê, enfim, para mim foi muito importante, estou muito feliz. E estar aqui falando sobre coisas que a gente deseja para continuarmos vivos, continuarmos olhando para as nossas crianças e ver ainda elas sonhando, né, e dando condições para que elas sonhem. Eu acho importantíssimo a gente estar aqui no Dia Internacional dos Direitos Humanos, né, fazendo um evento junto com a ONU, no Alemão. Eu acho que é fundamental a gente marcar essas datas para, primeiro, as pessoas daqui conhecerem mais sobre a importância desse dia e para que ele serve, né, e quais são os nossos direitos e tudo mais. E estar aqui, né, no Alemão, de manhã, junto com todo mundo, acho que é fundamental, acho que é super importante isso acontecer todo ano e em outros dias também, não só no Dia dos Direitos Humanos. Eu acho que esse evento aqui foi muito importante, estar aqui em um dia 10 de dezembro, que é o Dia Internacional dos Direitos Humanos, poder ter uma conversa sincera com pessoas jovens, com pessoas que são daqui do Rio, da periferia do Rio, e falar sobre a importância dos direitos humanos, a dimensão que se pode ter, conhecer um pouco mais também do próprio trabalho que as pessoas já vêm fazendo. Acho que isso é muito, muito, muito central, muito importante para a gente pensar o que a gente quer para o futuro, para como a gente pode cada vez mais proteger e defender direitos humanos. Então, acho que isso aqui é um começo de muitas possibilidades, né, abre novos caminhos e com certeza foi um ponto de partida para muita coisa. Música 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 Música